São Carlos Fluminense! Viemos aqui fazer essa farra, essa festa pra vocês. Olha aqui o estilo da galera. Todo mundo em fantasia, todo mundo bonitinho. É isso aí. Bora ver como é que ficou? Foi irado, foi top. A banda Creusebex, de primeira mão. Queria agradecer a toda a diretoria do São Carlos Clube. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu!